Dot se prepara pro seu desafio terastal e encontra uma grande dificuldade que, pô, embaralha a mente dos fãs, tá galera? Vamos conferir como é que foi o episódio 49 de Pokémon Horizonte, dessa vez, depois de muito tempo, comigo apresentando aqui, ó, de pé, hein? Vamos nessa! Oi, nerds! Eu sou o Rian e seja muito bem-vindo! Galera, na verdade, eu vou apresentar de pé, não muda muita coisa, né? Mas enfim, foi só o que eu quis comentar, véi, tá? Mas enfim, o lance é que o episódio 49 de Pokémon Horizonte já lançou, não consegui trazer pra vocês na sexta-feira, que é quando ele lança, tá? Infelizmente, já se passaram alguns dias aí, tá? Peço desculpa pra vocês, mas vamos lá, porque eu sei que vocês curtem a análise do episódio aqui, tá? Aí, galera, acho que vocês já sabem o que tá rolando com o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Eu vou tá deixando um QR Code aqui na tela e também um link na descrição desse vídeo que leva a uma vaquinha. O QR Code basta escanear com a câmera do celular, tá? Vocês vão cair numa vaquinha onde milhares de pessoas já ajudaram. Independente de valor ou forma que você escolha ajudar, nem precisa ser dessa maneira, tá? Independente de qualquer coisa, vai ser de grande ajuda. E vai fazer uma grande diferença, né? Então, muito obrigado. O fato, galera, é que nesse episódio, bem como os últimos estavam vindo, a gente esperava que Dot iria enfrentar o seu líder de ginásio ali, né? O seu concorrente. Não, não, concorrente. Eu diria concorrente. Eu diria oponente, que é a palavra correta, tá? Oponente. Pra, então, passar no desafio básico de Terastal e ir avançando, assim como o Liquid Royce já conseguiram, beleza? Mas, mas, no meio do caminho, a gente tem problemas e pesivos, que é o que a gente vai ver agora. Agora, chegando os protagonistas na cidade de Haku City, eles já vão atrás do oponente ali da Dot em si, né? Que é Iono, galera, que já apareceu aí há um tempo atrás no anime, beleza? E aí eles encontram. Não vai muito, eles encontram. Porém, não vai rolar a luta assim que eles se chocam ali, né? Tipo, primeiro encontro, nunca aconteceu a luta ali. Justamente como rolou com o Liko e o Royce. Assim que eles encontraram os seus oponentes ali, respectivos, não aconteceu a luta deles. Só depois de um tempo, né? Isso porque, neste momento, a Iono diz que vai transmitir ao vivo a batalha que elas vão ter, né? Que é que, pô, Iono versus Dot vai ao vivo. Vocês sabem que tanto a Dot com o Guruminha, né? O personagem Guruminha é Pokétuber, né? Então, eles produzem conteúdos sobre Pokémon. E a Iono também. Ela é, literalmente, uma influencer ali dentro do universo de Pokémon Horizontes. Portanto, ela vai transmitir a luta das duas. E isso já começa a deixar a Dot meio tensa. Pô, peraí. Como assim? Câmera, você vai filmar, né? Apesar da Dot, aliás, muito controverso. A Dot ser, né? Influencer também ali naquele universo, tá? O fato, o lance é que, meu povo, galera, escuta o que eu tô falando. A luta não desenrola no primeiro momento. Porque Iono não estava disponível. Ia transmitir no outro dia. Porém, ela faz uma simulação. Simulação com o Roy, certo? E o Roy lava, simplesmente, a arena ali com seus golpes. E o Quaxley barra Dot não fazem nada. Ela não consegue reagir perante ao teste, à simulação. Isso porque, já na simulação, muitas câmeras estão sendo apontadas pra ela. Como eu já falei nesse vídeo, você já sabe, pô, episódio 50 de Pokémon Horizontes praticamente, né? A Dot, ela é Gurumin nas redes sociais, né? Ela é, ali, youtuber, vamos dizer assim, como Gurumin. Não como Dot, né, galera? Aliás, a identidade dela nem é revelada. Ninguém nem sabe que a Dot faz, ali, o personagem Gurumin. E aí, ou seja, né? Aí que a gente chega no grande ponto, no grande questão aqui nesse episódio. É a treta entre, pô, a Dot é o quê? Quem é, verdadeiramente? A Dot é a Dot ou a Dot é a Gurumin? A Dot precisa do Gurumin pra ser alguma coisa ou não, né? Aliás, é isso que trava ela ali na batalha contra o Roy. Porque, por mais que a Gurumin esteja sempre à frente das câmeras, a Dot não está. Ela não lida bem com isso e é por isso que ela congela. E aí, todo mundo já fica alerta e fala, epa, o que que tá acontecendo aqui? Conflito de identidade, né? Alguma coisa tá rolando. O lance é que, no final das contas, a Yono libera pra Dot fazer ali a luta como Gurumin. Pô, você pode vir vestido de Gurumin no dia, você não vai travar, vai funcionar, né? Porém, isso começa a se preocupar, galera. Aí, eu também fiquei preocupado assistindo o episódio. Porque, pô, pera lá, a Dot não vai lutar, então. O que vai lutar é o Gurumin, entende? É o personagem, não é ela, né? Porém, ela meio que não entende isso, né, galera? E aí, ela meio que anuncia pros fãs dela ali que vai... Não chegou a anunciar, mas quase que faria ali a luta com a Yona e tudo mais. E Lico e Roy até ficaram preocupados. Poxa, pera lá, não é a Dot, né? É a Gurumin falando. E aí, quem tem que conseguir o lance terastal, né? Pô, passar no teste terastal é a Dot, não é a personagem, Gurumin. E aí, isso ficou ali martelando e tal. Eles até comentam isso com ela, ela fica, pô, meio irritada. Pô, o que que é isso, né? É, já tá decidido, vai ser Gurumin mesmo. Uma vez que ela tava meio que cega, literalmente com esse certo conflito de identidade, sabe? Achando que ela precisava ser a personagem que ela criou pra ser ela mesmo, né? Ser ela na sua melhor versão. Sei que no meio da discussão, galera, apareceu um Varron, né? Aquele Pokémon Cilindro, né? E aí, ele meio que leva a, pô, a fantasia de Gurumin embora, né? Aí o pessoal, pô, vamos correr atrás do bagulho, né? O Pokémon levou, o que que é isso? E aí, chegando lá, o que que acontece? Do nada o Pokémon, do nada, você vai muito roteiro, né? O bicho deixou a fantasia no meio de uma roda onde tava cheio de pessoas filmando, né? Ou seja, né? Pô, pra quem sabe ele é um pinguele letra. Momento de vencer obstáculos, né? Momento de vencer seus medos, literalmente. A Dot se encontrou ali numa situação em que, de novo, ninguém sabe que aquela fantasia do Gurumin era dela, né? Mas ela precisou derrotar aquele Pokémon lutando com o Quaxle, que tava apanhando o feio desde o início do episódio. Porque em nenhum momento ela conseguiu assumir o controle de si, né? Justamente por conta desse medo de câmeras e tal. A Dot, não a Gurumin, tá? A Gurumin até chegou a fazer vídeos durante esse episódio, tá? Mas, enfim, era a hora de se resolver, né? De vencer mesmo, de entrar no campo de batalha e mostrar pra que veio, galera. E aí é meio que aquela forma mesmo, né? Ela cai pra dentro, começa a comandar o Quaxle, todo mundo vendo, problema, perigo, vencendo seus medos. Consegue desferir uns bons ataques e derrota Varun, né? Derrota entre aspas, porque daí o Quaxle fica parceiro ali do Pokémon, né? No final das contas, Lick Rai vem ali na surdina, pega a roupa de Gurumin e vaza pra que ninguém veja, né? Que a identidade ali é da Dot, beleza? No final das contas, a Dot venceu o medo dela, né? É fato, verídico. E a Iono acabou anunciando pra todos que ali estavam, né? No telão, que a luta iria rolar entre ela e a garota Dot, né? Então cancelou a ideia de que a Gurumin iria lutar. E agora a Dot mesmo vai lutar, tanto que ela venceu esse problema com câmeras e tal, né? Nesse episódio. E eu achei bem legal também da parte da Iono, de ter entendido que Gurumin é uma coisa, Dot é outra. Eu tenho que enfrentar a Dot e não a Gurumin, apesar de ela ter abdicado de visualizações pra isso, né, galera? Ela até diz isso, né? Ia gerar muito mais clique, muito mais view dentro da internet. Vocês sabem o peso que isso tem, né? Mas mesmo assim, ela abdicou disso pra fazer o que era certo. E poxa, da hora demais deixando um exemplo aí que clique e view não é tudo, né? Tem ali também o outro lado da moeda, né, galera? Mas enfim, muito legal que ela venceu esse medo e a luta delas em si, né? Pra Dot ver se vai passar ou não, acabou ficando pro próximo episódio. Próximo episódio, faltou R aí, hein? Ficou pro próximo episódio, tá, galera? Não teve muito o que fazer. A Dot volta ali, encontra ali com Ryo, né? Pô, agradece por eles terem ajudado ela a entender o que deveria ser entendido mesmo, né? Que ela tava com o pensamento meio corrompido ali, meio, meio, tá ligado? Errado, né, pô? Não é que, tipo, verdadeiramente falando, a essência é Dot, né, galera? A Gurumin é um personagem que ela criou, sabe? E eles ajudaram ela a abrir os olhos e também ajudaram ela com a fantasia e tal. Ela agradece. E agora a gente se prepara pro próximo episódio, onde a Dot vai ser ou não aprovada no teste Terastal. E aí, o que vocês acham? Ela não vai falhar, né? Comenta aqui embaixo sua opinião o que você achou disso aí. Se você curtiu ou não curtiu esse episódio, eu devo admitir que da leva dos últimos que a gente teve, esse não foi um tão legal pokémonisticamente falando, tá? Porque no sentido, o pokémon realmente não teve muita luta, não teve muito combate, muita mecânica explorada, muita história, desenvolvimento. Porém, com o outro, todavia, um ponto muito interessante da vida, senhoras e senhores, foi tratado nesse episódio, né? Tipo, quem é você? Escolha direito, né? Cuidado, porque às vezes você cria um personagem por algum motivo e acaba acreditando que aquilo ali é a tua identidade, quando na verdade não é basicamente isso que o episódio trata, né? Se você assiste ele superficialmente, você não percebe tanto isso, mas eu acho legal, muito legal, aliás, um, poxa, uma mensagem dessa, né? Um tema desse, aliás, um tema desse tratando com internet no meio, né? Porque a Dot, querendo ou não, ela produz conteúdo, né? Você tem influencer no vídeo, mas ela cria conteúdo, né, galera? E aí, misturando com o cenário atual das redes sociais, é um tema muito importante a ser abordado, na minha opinião, apesar de ser, pô, um anime infantil, como muita gente comenta, né? Não é tanto, né, galera? Não é bem por aí, não, né? Mas, enfim, essa é a minha opinião, comenta a sua ideia, e deixa aqui nos comentários o que você tá fazendo, que você ainda não se inscreveu no canal, meu filho, fala pra mim o que é isso. Para de vacilar e se inscreve, meta de 50 mil inscritos até o final do ano. Vamos nessa, galera, tamo com 21k, tá? Falta uma jornada e ainda pela frente eu só vou conseguir com a tua ajuda, tá? Então, muito obrigado se você já é inscrito, se você não é, não perde, não vacila, porque direto tem conteúdo nerd pra vocês, tá? Valeu demais. Direto o foco todo dia, às vezes não rola por algumas questões que andam acontecendo aqui do lado de cá, tá? Muita coisa, galera, pra fazer, tô preparando pra vocês também. Tá vindo, tá desenvolvendo, pô, logo menos a gente revela novidade, tá? Mas, enfim, é isso aí, tamo justo demais, tá? Conto com vocês. Isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter sido até aqui, não esquece de deixar seu feedback, valeu e até mais!